Hoje é dia de jogar Ice Scream 2, o jogo do sorveteiro do mal, que tá fazendo um baita sucesso, tá todo mundo jogando. Beleza, já estamos aqui dentro do jogo. Olhe para a janela e pressione o botão interação. Ah lá o sorveteiro, ah lá o sorveteiro do mal. Não brinque comigo, me dá logo um sorvete. Oi Jay, você vai vir brincar? Os meninos estão no esconderijo secreto, meu irmão me disse que ele tem alguma coisa para me dizer. Bom, isso parece ser bem bobo. Olhe o sorveteiro do mal. Mano, ele congelou a menininha que ia pegar um sorvete, como assim? Que isso, e aqui começa o jogo. Liz precisa de sua ajuda. Pegue o cobertor da sua cama e use-o para descer. Pego o cobertor da cama, coloco aqui na janela e faço a corda para eu descer. Mano, tô morrendo de medo desse cara, esse sorveteiro que tá ficando muito famoso no mundo dos games. Uma casinha de cachorro aqui. Entrei dentro da casinha de cachorro. E lá vem o sorveteiro. Eu vou pegar algumas crianças hoje. Eu estou procurando pela van e eu vou encontrar algumas novas crianças. Ele tá cantando, né? Olha, ele derrubou alguma coisa, bichão. Derrubou a carteira, hein? Tá, pelo jeito eu preciso salvar a Liz. Agora pressionando o botão, saia do esconderijo. Eu não posso ser pego pelo sorveteiro. Pega aqui. Achei um mapa. Cadê o sorveteiro, mano? Abra a porta. Entrei aqui. Olha, a menininha tá aqui. E aí, menininha? Nossa, velho, ela tá congelada. E aí, Liz? Caraca, eu tenho que fechar aqui. Calma aí. Fecha a porta, seu louco. Tá. Ó, o mapa aqui. Interagir. Coloquei o mapa. Olhar o mapa. Ô, louco. Bairro, circo, cemitério, cinema. Circo. Ô, louco, mano. Que rápido. Já fui pro circo. Nossa, vai ter um monte de palhaço do mal. Março de 1954. O menininho tá chorando. Que dó. Eu não entendo. Por que eu sou tão diferente dos outros? Na verdade, eu não como tanto pra ser tão gordo. Que dó. Dá a ver, amiguinho. Tem que comer mesmo. Comer um monte de sorvete. Olha, todo mundo tá chamando o menininho de gordinho. Ele tá sofrendo bullying, velho. E o dó. Será que é a história do sorveteiro? Será que ele sofria bullying? Vamos ver. Vamos ver. Ou será que é esse menininho aí que foi raptado pelo sorveteiro? Só sei, mano. Que eu roubei o carro do sorveteiro. Nossa, eu queria comer uns sorvetes. Isso sim. E aí, menininho? Você tá bem? Ah, ela tá melhor. E aí, menininho? Tudo bem? Ah, eu preciso do cadeado. Nossa, mas como que eu vou fazer pra achar esse cadeado? Será que pode estar por aqui? O que o homem do sorvete quer de mim? Ele quer te comer. Aquele cara é louco. Olha as casquinhas. Beleza. Pelo jeito, não é aqui que eu acho a chave, velho. Tá, não tem mais nada por aqui. Eu preciso sair. Olha o sorveteiro lá. E aí, loucão? Ah, ele me viu. Ah, mano. Ah, que bancada já. Sai fora, seu doidão. Como que eu faço? Vixe, ele tá vindo, mano. Vai, corre, 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 corre. Ah, ele tá vindo, mano. Corre, 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 corre. Graças a Deus que eu não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver as dicas. Chave da gaiola. É isso que eu preciso. E o sorveteiro deve estar vindo. Que medo, cara. E o gráfico do joguinho é legal, né? Vixe, mas não tem nada aqui. Cara, esse sorveteiro deve estar vindo. Eu tenho um pavor de jogo assim, mano. O carinha tá andando rápido, né? Será que dá pra vir aqui? Olha, dá. Ih, mas tá trancada. Sorte que o sorveteiro é lentão. Ó, aqui tem um negócio. Pegar o ingresso para entrar no esconderijo secreto. Ô, cara, mas como que eu vou pegar o ingresso? Ó, a porta fica trancada por dentro. Não consigo entrar em nenhum lugar. O que eu faço? Ah, não. Ele tá vindo. Socorro. Foge, 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 foge. Foge do doidão, foge do doidão. Deixa eu vir pra cá, mano. Alguma dessas portas... Aqui tem ingresso? Alguma dessas portas deve dar pra entrar. Eu preciso achar o ingresso. Ah, o cara tá me vendo? E tem alguma coisa? Lixeira, olhar. Ô, louco, mano. Olha logo antes que o cara venha. Eu acho que vai ter um ingresso aqui dentro. Não encontrou nada de interessante. Pelo amor de Deus, cara. Como que eu não tenho nada de interessante? Qual será que é o nome desse sorveteiro, mano? Ah, ele me viu. Pô, cara, agora é mancada. Pô, cara, e agora? Foge loucamente. Ah, quer ver que tinha que entrar aqui na primeira porta? Não é, velho. Como assim? Acesse a loja de quadrinhos. Será que tem alguma coisa dentro dessa lixeira? E ele vai me ver. Achei. Fica bem quietinho. Fica bem quietinho. Você encontrou um passo especial. Ah, será que o passo especial entra aqui? Pô, cara, eu não lembro. Era aqui, meu Deus. Era isso, mano. Tem um piazão aqui dentro. E aí, Emmanuel? Fala com ele. E aí, meu mano? Converse com ele. E aí, Jay? Eu tenho um item raro que eu encontrei ali. Com certeza você sabe o que fazer com ele. Se você me trazer algo bonito, eu irei te dar. Ah, então é isso. Eu tenho que trazer alguma coisa bonita. Como assim? Olha que engraçado gordinho. E aí, gordinho? É o gordinho da escola? Bem-vindo ao esconderijo secreto. Eu sou o rei. Sou o melhor jogador no mundo. Ninguém nunca vai vencer o meu recorde. Tá bom, beleza. E eu preciso trazer alguma coisa bonita pro piazinho ali. E agora, o que eu acho de bonito? Pegar a maçaneta do altar. Vou levar pro amigão? Maçaneta do altar? Ih, ele vai me ver. Mano, onde tem maçaneta do altar? Que altar, mano? Preciso achar a maçaneta do altar. Escolha este local no mapa. Pô, mano, um cemitério? Impossível. Cara, entrou aqui. Olhou no mapa. E vamos ao cemitério. É isso, então? Eu tenho que voltar ali e dar pro menininho a maçaneta? Beleza. Estou no cemitério. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Agora, a maçaneta do altar. Nossa, esse lugar aqui é muito pequeno, mano. A maçaneta do altar, mano. Não abre, meu Deus. Nada abre. Já sobra, abriu. Fecha aqui. Estou perdido. Ah, lá vem o bichão, mano. Lá vem o bichão, mano. Caramba. Mano, onde que eu vou achar a maçaneta? Ai, 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 cara. Aqui não abre. Caramba. Ah, de novo, bichão. Bom, gato. E aí, gato. Cara, eu preciso entrar aqui. Não entra. Boa. Socorro, velho. Eu não sei se eu sou ruim. O que é que eu não consigo jogar esse jogo, galera? Eu não consigo achar as coisas. Acesso ao altar. Preciso saber como que é acesso ao altar. Acesso ao altar. Colocando os itens necessários para abri-lo. Oh, mano, mas que itens. Caraca, que jogo difícil, velho. Ah, eu tenho que colocar um vaso em cima da coluna. Onde eu acho um vaso, mano? Caraca, o joguinho é um quebra-cabeça muito difícil. Realmente é muito difícil jogar esse jogo. Ah, me viu já. Era isso aqui, mano. Vai fora, seu doidão. Eu acho que era aquilo ali, velho. Me pegou. Não, mano. Eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado. Nossa, onde que eu tô, mano? Nossa, eu apareci em outro lugar do nada. Não é possível uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Que susto. Não consigo abrir agora. Olha, tem uma gaveta de ferramentas. Olha, tem um alicate. Cara, eu... Ah, velho. Ih, vai tacar o ser... Que isso, mano? O cara fica cantando e assustando. Será que o taque quebra aqui? Não é possível, mano. Não. Oh, menininho, ele. E aí, seu doidão? Ah! E aí, seu doidão? Olha, que medo desse cara, velho. Não quebra. E aí, seu doidão? Pô, mano. E aí, seu loucão? Como que faz pra eu sair daqui? Ih, rapaz. E aí, seu mano? Galera, não sei o que fazer, mano. Aqui dentro, será? Ah, quer ver o que é aqui dentro, mano? Não é. Pô, cara, eu não consigo sair daqui. Galera, é o seguinte. Mano, eu não consigo. Não consigo sair daqui. Não sei o que fazer. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas nos próximos vídeos eu vou voltar com esse jogo. E vou descobrir como que faz pra eu sair daqui, mano. Caraca, que difícil. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.